Com Deus não se brinca Nosso Deus é fogo, nosso Deus é ciro E você pode se queimar Existia um exército chamado Filisteus E tinha um gigante querendo brincar com Deus E apenas um menino Eita glória, com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar É verdade Hoje dia 26 de maio de 2023 Uma sexta-feira abençoada Uma sexta-feira abençoada Bom dia meu amor, Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor meu irmão Pai do Senhor, prazer em conhecê-lo Bom dia, bom dia Bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da vida Bom dia nessas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus É sim Chegue no coração e que essa sexta-feira Como diz aqui no Nordeste Sextou Então um dia abençoado Que o nosso Deus continue com a mão potentrada sobre as nossas vidas Que o nosso Deus Ele está aqui, ali e além Esse é que é Deus Um dia abençoado, viu pastor? Amém Jesus Muito bem amados Queridos de Deus Quero pedir a vocês Em nome de Jesus Que vocês se inscrevam aqui no canal Compartilhem com pelo menos 10 pessoas Dê o seu like Dê o seu like Vocês sabem que o like é dizendo Eu amo Deus Amo a palavra dele É uma declaração de amor Like, gostei Jesus Nós vamos falar hoje sobre amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus É muito importante falar sobre isso, né Olha aí Com Deus não se brinca Com Deus não se brinca Só brinca com Deus quem não conheceu, né É o Ananias Quem não conhece a verdade É que ainda tem a coragem de brincar com Deus É verdade Quem conhece a verdade Se brinca não, né Com Deus não pode se brincar O Deus não pode se brincar Porque Ele não precisa de mim E você pode se queimar Eita glória Você está vendo que o hino está dizendo Nosso Deus é forte E você pode se queimar É verdade Muito bem, amados Nós vamos falar sobre amar a Deus Sobre todas as coisas E nós temos que ter reverência a Deus Olha o que diz Deuteronômio No seu capítulo 6, versículo 5 Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças Aleluia Eita Deus Aqui Deus está dizendo assim Você vai amar a Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças É forte, hein É forte Ele está dizendo que nós temos que amá-lo De uma maneira incondicional E olha o que fala Deuteronômio Capítulo 7, versículo 9 Saberás, pois, que o Senhor teu Deus Ele é Deus O Deus fiel Que guarda a aliança e a misericórdia Até mil gerações Aos que o amam E guarda os seus mandamentos Atenção para essa palavra Aleluia Ele guarda a aliança Até mil gerações Dos que o amam E obedecem aos seus mandamentos Eu gosto muito de falar isso, irmãos Porque Muitas pessoas, às vezes Têm uma visão distorcida de Deus Qual é a visão? Que Deus aguenta tudo Que Deus suporta tudo Que Deus aceita tudo Isso não é verdade Você está vendo a própria palavra Dizendo que Ele guarda a aliança Dos que amam a Ele E guardam os seus mandamentos Guarda os mandamentos Está querendo dizer Obedece a Deus Mais uma vez Vamos para o livro Deuteronômio Capítulo 10 Agora, versículos 12 e 13 Agora, pois, ó Israel Que é o Senhor teu Deus Pede de ti O que é que o Senhor teu Deus Pede de ti? Senão que temas Amas ao Senhor teu Deus Que andes em teus seus caminhos E o ames E sirva ao Senhor Teu Deus Com todo o teu coração E com toda a tua alma Que guarde os mandamentos Do Senhor E os seus estatutos Que hoje te ordeno Para o teu bem Te ordeno para o teu bem A palavra de Deus Ela nos ensina Que quando nós Seguimos aquilo que Deus fala A gente vai viver bem Deus manda a gente Honrar as autoridades Manda a gente Respeitar as autoridades Ser obediente às leis Ser cidadão de bem Deus manda a gente Honrar os nossos pastores Nossos superiores E a pessoa que faz isso Vive bem Aleluia Vive sem problema O filho que honra pai e mãe Vai ter problema com o pai e com a mãe? Não O pai que honra seus filhos Vai ter problema com a família? Não O esposo que honra a sua esposa A esposa que honra o esposo Terão problemas? Não Honrar é respeito Mas as pessoas que não obedecem às leis Vivem no mundo da marginalidade Vivem desobedecendo as autoridades Vez por outra estão tendo problemas Porque a lei tem os seus braços A polícia civil A polícia militar Polícia federal Tem todos Um aparato Para punir aqueles que são fora da lei Quem está fora da lei Está fora da presença de Deus Porque Deus diz que nós devemos obedecer As nossas autoridades Veja o que Jesus falou em Mateus 22 36 a 40 Mestre Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento Este é o primeiro e grande mandamento E segundo Semelhante a este é Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Desde dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas Aqui Jesus estava dizendo Você vai amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Aqui estava a receita Para você ter uma vida de paz Uma vida de felicidade Ontem no culto de ensino Nós falamos sobre o princípio da honra O princípio da honra Ele é fundamental Para quem segue com Deus Se você honra a Deus Deus te honrará Isso é É bíblico Se você honra As pessoas As pessoas também te respeitarão Há uma reciprocidade De Deus para conosco E das autoridades para conosco Não é verdade? Primeira João capítulo 4 Versículo 10 Nisto está o amor Não quem nos tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou a nós E enviou seu filho Para a propiciação pelos seus pecados Pelos nossos pecados A palavra de Deus está dizendo que Nisto está o amor Não que nós tenhamos amado a Deus Mas que ele nos amou a nós De uma maneira tão maravilhosa Que mandou seu filho Jesus Para morrer na cruz por nós Para perdoar os nossos pecados Olha que coisa linda É a palavra de Deus Nos ensinando a amar a Deus E ser grato a Deus Por tudo que ele fez Aqui em 1 João capítulo 4 Versículos 19 e 20 e 21 Veja que palavra linda Nós os amamos a ele Nós o amamos A ele porque ele nos amou primeiro Se alguém diz Eu amo a Deus E odeio o seu irmão É mentiroso Pois quem não ama o seu irmão A qual o viu Como pode amar a Deus A quem não o viu E dele temos este mandamento Que quem ama a Deus Ama também o seu irmão Pronto Se você diz que ama a Deus E não ama seu irmão O amor de Deus Não está em você Verdade Né? João 14 e 15 Jesus disse Se me amais Vocês guardarão meus mandamentos E o mandamento de Deus Está também aqui em João 14 e 21 Lê Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado pelo meu Pai E eu amarei E me manifestarei a ele Glórias a Deus Você vê que a manifestação Do amor de Deus É uma manifestação Que fala sobre Uma dedicação total Deus Ele se dedica Tanto a nós Que a palavra de Deus Chega a dizer Porque Deus amou o mundo De tal maneira Essa palavra De tal maneira Amor Quer dizer assim De uma forma Extraordinária Né? Nós dois trabalhamos muito Com loucura de amor Né? No fusquinha do amor Quantas loucuras A gente não fez As pessoas contratavam O pastor Chico A pastora Jossanete Para ir lá Levar uma mensagem Muitas vezes pedindo perdão Pedindo reconciliação Outra hora Apenas declarando amor Declarando amor E chamava-se Loucuras de amor E olha A felicidade Que as pessoas Ficavam Choravam Se emocionavam Com aquelas Declarações de amor Agora você imagine A exagerada Declaração de amor De Deus Ao mandar Jesus Para a cruz Aleluia Aí foi uma loucura De amor mesmo Né? Você pegar um filho santo Sem defeito Tirar ele do trono De glória E mandar ele Para uma cruz Né? Verdade E a humilhação De Jesus Começa quando ele Nasce Numa estribaria E tem como Berço Uma manjedoura Aleluia Uma manjedoura Irmãos É um coxo De dar de comer Os animais Você que está grávida Você pai de família Que está esperando um filho Você está arrumando tudo O becinho Decorando tudo Comprando as roupinhas Do seu filhinho Ajeitando as coisas Para receber Muitas mães Decoram o quarto Bota papel de parede Bota isso Bota aquilo Arruma tudo Deixa tudo tão bonitinho Fica arrumando ali As roupinhas Com aquele carinho Lembrando Que aquele filho Ou aquela filha Vai chegar Mas Jesus Não teve nada disso Você sabe qual foi O colchão De Jesus Cristo? É Eu queria falar um pouco Sobre isso Porque até me emociona Quando eu me lembro Que Deus Pegou seu filho Sabe E Fez ele Nascer E ser colocado Numa manjedoura E eu me lembro Que Mesmo como Homem pobre Trabalhador Eu sempre Procurei ajeitar As coisas Para receber Meus filhos Você também A gente sempre Procurou Oferecer o melhor A gente sempre Procurou Arrumar as coisinhas Cama Quantas vezes A gente fez aquilo Talvez você Tenha dito assim É pastor Eu também fiz isso Para Para meu filho Eu também fiz isso Eu Eu arrumei a cama Eu arrumei as coisas Eu procurei Dar o melhor E Deus Mesmo sendo O dono da prata O dono do ouro Ele trouxe Jesus E colocou Jesus Numa manjedoura E Jesus na manjedoura Era apenas Uma maneira De Deus dizer Para nós Que O seu filho Vinha como humilde Porque ele Vinha salvar O que se havia Perdido E ele não podia Trazer Uma declaração De guerra E agora Você imagine Naquela estribaria Naquele dia Maria e José Os pais Terrenos de Jesus Pegando Aquele capim Seco Aquele feno E forrando Aquele colcho E a primeira noite Do salvador Do mundo Foi numa estribaria Aleluia Foi numa manjedoura O capim Forrando A manjedoura Anunciava A chegada Do salvador Do meu Do seu salvador O salvador Da pastora Jossanete Aleluia A manjedoura É um símbolo De humildade E a cruz Um símbolo De amor E se nós Começarmos A pensar Em tudo isso A gente Vai ver Duas coisas Que simbolizam A vida De Jesus Cristo É forte isso É muito forte Jesus Cristo Na sua Na sua vida Ao nascer Ele recebeu A manjedoura Ali Foi colocada Ali Naquela manjedoura Naquela noite Cheia de estrelas Uma estrela Guiou os reis magos Até onde ele estava Os pastores No pasto Foram avisados Não foi? Está lembrando disso Que a palavra Narra tudo? Aleluia Da manjedoura Preste atenção Da manjedoura No seu nascimento Ele encerrou A sua carreira Desta maneira Na cruz Aleluia Será que isso Faz você amá-lo? Será que isso faz você Ter mais amor por ele? E dizer Deus Eu agradeço Agradeço Porque o Senhor Pai Toca o meu coração Com a sua humildade E a palavra de Deus Diz que ele foi humilde Até a morte Aqueles que estava Embaixo da cruz Eles não entendiam Não Como que alguém Tão poderoso Capaz de arrancar Lázaro da tumba Acalmar os ventos O mar Caminhar sobre as águas Agora estava pregado Numa cruz Dizendo Pai Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Meu Deus Que essa palavra Possa falar O seu coração E que você possa Receber essa mensagem Como prova Da humildade Do amor de Deus Que você olhe Para Jesus Cristo Como símbolo De humildade Para você E para todos nós Nós vamos orar agora Aleluia E na nossa oração Nós vamos dizer Pai Sim Obrigado Deus Obrigado Deus Pela lição Que o Senhor nos dá Com o exemplo De humildade Que o Senhor é Obrigado Deus Porque o teu amor Nos constrange Pai Porque o teu amor Fala forte A nossos corações Nós queremos pedir perdão Porque as vezes Somos egoístas Egocêntricos Falhos Pequeninos Sim Diante desse grande Tremendo amor Que o Senhor tem Sim Perdoa-nos Perdoa-nos Papaizinho Perdoa-nos Pelas vezes Sim Que o teu coração Pai Se entristece Com nossa maneira De fazer De viver Nós queremos pedir perdão Sim Pai E queremos pedir Meu Pai Que o Senhor Possa falar Os nossos corações A cada dia Deus Que o Senhor Possa Tocar em nós De uma maneira Que nós sejamos Impactados Pela tua humildade Pela tua maneira De viver Pela tua palavra Que nos revela Que nos revela O Deus tremendo Que o Senhor é Senhor Que nós tenhamos Em nossas mentes E no nosso coração Uma eterna gratidão Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Pela tua misericórdia Que dura Para sempre Pelo teu olhar Cheio de bondade Infinita Senhor É, Paisinho O teu olhar Cheio de bondade De perdão Abençoa, Paisinho Cada um que está aqui Conosco Nesta oração Abençoa, Deus Os que estão recebendo Esta oração E guardando No seu coração Cada palavra Para sentir, Deus O teu verdadeiro E grandioso amor Que o seu possa Encher, Senhor De alegria Os corações Que te buscam Os corações Que querem Estar perto do Senhor Abençoe E perdoa, Deus Perdoa As nossas falhas Abençoa, Deus Os nossos Desimistas Nossos ofertantes Teus filhinhos E filhinhas Que com tanto amor Nos ajudam, Deus E fazem a obra Junto conosco Multiplica Na vida deles e delas Dá saúde Paz e felicidade Senhor Abençoa, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo E recompensa a todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Amém, igreja Amanhã abençoada Viu aí Pois é Daqui a pouco Tem um conto no lar Vamos glorificar Vamos exaltar Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Nosso coraçãozinho apaixonado Por Jesus E por vocês Beijo no coração Das nossas ovelhinhas Um abraço Um abraço Bem apertado Cheio do Espírito Santo Um abraço Obrigado amados Queridos Até daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe A sua Sexta-feira Espírito Santo Abenço